Aí dá pra de mano que é ramelão mesmo, tá ligado? Mas não é só os mano que ramelão não, viu, Maltra? As mina? Aí cê chega nela e fala assim pra ela Como que cê chega? Ah, mano, eu chego, eu passo a visão, tá ligado? Eu chego nela e falo assim, ó Baby, vê se entende Ninguém pisa no meu coração Já que não aprende Te mostro meu lado, vi lá Que eu sou cria da rua Cachorro sem dono, camisa 10 Não tô mais na tua Já tenho outra jogada aos meus pés Liga que eu não vou responder Já tô pra resolver outros esquema Agora com você é outro sistema Vai morrer sem ter meu telefonema Não, não, vale a pena Nem gasto meu 3G com você, pequeno Eu te botei fora de cena Eu te dei meu melhor, cê só me deu problema Comigo não, Fabiola Me botar pra baixo e sair por cima Comigo não Fiz o cofre no lugar do coração Baby, é o instinto do vilão Haja chocolate pra solidão Já que nada te resta Cê foi só uma pétala Eu vou colher outras flores na festa Mordidas e marcas de batom Espelhos e luzes de neon Vou tacar pra beijar meu som Já tem outro perfume no meu edredom Meu bem Agora eu tô em alta Com outros planos em pauta Ali no céu Eu me dei conta que você não faz falta Na trilha, neurótico Entre as armadilhas, coração caótico Gastei meu amor protótipo Mas já tranquei as pilha, eu tô ótimo É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender, baby É tarde pra se arrepender Porque eu sou punk demais pra você Baby, vê se entende Ninguém pisa no meu coração Já que não aprende Te mostro do meu lado Filão, eu sou criaio da rua Cachorro sem dono, camisa 10 Não tô mais na toa Já tenho outras jogadas, meus pés A tempestade já passou E eu me sinto melhor Vai vendo Nenhuma cicatriz é blindado ao tempo Se passa, não entende Mas esse é meu lado Nosso lance é tragédia E eu não fui o culpado Eu ainda tô na mesma Meus tios nas tretas Amante das brejas O que cê não condiz? Não condiz Pois realmente dou atenção pra quem me faz feliz E no disco que me diz Cê jurou que não fiz infeliz No drama da existência Foi a pior atriz Mas no pior me viram Me viram Pro Lausanne meu destino É pro samba lá no bom retiro Compartilha do amor com as flores Sem pro tortezão Troca de olhares com quem tem a mesma intenção Acelerando a milhão Retrovisou, pude ver A solidão que eu tinha com você Porque a noite combina com a minha cor Disposto a encontrar um novo amor Daqueles que Deus abençoou Vou ser feliz, meu filho Que o maltre é funk demais pra você Que o maltre é funk demais pra você Que o maltre é funk demais pra você Procuro entender O amor não é combate ou disputa É viver Se entregar seu sentimento de culpa O doce dá fruto Respeito a conduta E pra luta Suicida e fazer grana na rua Amor próprio é achado Eu tô tão bem Sem dúvida e aprendizado Eu vou além Não vou viver com você Quer saber? Agora rasga aquela carta Que eu tô indo escrever Baby, vem se entende Ninguém pisa no meu coração Já que não aprende Te mostro meu lado vilão Eu sou cria da rua Cachorro sem dono Camisa 10 Não tô mais na turma Já, já Já tenho outra jogada aos meus pés Baby, vem se entende Ninguém pisa no meu coração Já que não aprende Te mostro meu lado vilão Eu sou cria da rua Cachorro sem dono Camisa 10 Não tô mais na turma Jamais Já tenho outra jogada aos meus pés Pode falar Satisfação, da hora É, DJ, qual que é? Pera, 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 pera Mentira